A Apple já começou a aceitar encomendas do novo iPhone SE e do novo iPad Pro. No caso do telefone, este é um modelo para ir ao encontro dos clientes da maçã fiéis ao tamanho que Steve Jobs um dia considerou perfeito para um ecrã de telemóvel. As 4 polegadas, 2 centímetros mais pequeno que o iPhone 6S lançado em setembro. Havia pessoas a resistir. Algumas mantinham os telefones de 4 polegadas de há 2 ou 3 anos porque querem apenas um telefone de 4 polegadas. Por isso, a Apple fez um novo telefone de 4 polegadas e instalaram-lhe todas as capacidades do atual iPhone 6S. É um telefone grande, dentro de um mais pequeno, e também cortaram no preço. O iPhone 6S foi colocado à venda em setembro por mais de 600 euros. O irmão mais pequeno agora custa para já, em França, cerca de 490 euros. O iPhone SE chega às lojas de alguns países já no final de março, a Portugal somente em abril. O iPhone 6S foi colocado à venda em setembro.